Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Você está andando no trânsito, se você não regular os retrovisores corretamente, o que pode acontecer? Você vai estar mudando de faixa, ah, eu quero mudar de faixa. Você olha o seu retrovisor e acha que está livre, parece que não tem ninguém do meu lado. Então eu vou ameaçar aqui mudar de faixa, olha o que vai acontecer. Tinha uma moto bem aqui do meu lado, olha o que tinha bem do meu lado. E eu não consegui ver. Vou mostrar agora nessa faixa aqui para você acompanhar junto comigo. Vamos lá. Ó, você está andando no trânsito, presta muita atenção, já aperta o like nessa aula para você não perder mais conteúdo aqui do canal, tá bom? Estou andando aqui, estou aqui tentando olhar o retrovisor, estou andando normal, só que o retrovisor, o que acontece? Ele está jogado muito para o lado de dentro do carro. Então eu vou tentar mudar de faixa, olha o retrovisor, não vejo nada. De novo. Fechei a moto de novo, olha a moto, estava aqui do meu lado. Você olha para o lado e você não está vendo nada, só que a moto está bem do seu lado, tá? Presta muita atenção nisso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui para você poder entender, olha. Por isso que você não pode confiar só no retrovisor lateral, nem só no retrovisor central, tá? Estou olhando aqui o retrovisor, vou tirar essa câmera aqui para você poder acompanhar comigo, olha. Você agora vai acompanhar o retrovisor junto comigo, olha. Essa é a visão que eu tenho do retrovisor, essa é a visão que eu tenho, olha. Aí eu ameaço mudar de faixa, olha, 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 olha. Aqui ele. Está bem do meu lado, só que eu não vi ele aqui. Passa para o outro lado agora que a gente vai mostrar do outro lado. A mesma situação de novo, tá? Olha, estou aqui, você está dirigindo no trânsito. Olha, ali no caso, se eu olhar um pouquinho de canto de olho aqui, está vendo ele? Não está vendo ele, né? Olha ele aqui, olha. Está vendo aí? Agora eu vou mostrar para você como ajustar o retrovisor corretamente para você não cometer esses erros banais que vão acabar colocando você em um acidente aí no trânsito. Olha, agora vamos ver o efeito do retrovisor regulado errado no trânsito. Parece que dá para mudar de faixa, né? Olha ele aqui do meu lado. Então vamos lá, vamos regular aqui, vamos puxar ele um pouquinho para fora. Olha, olha, olha. Viu lá como que apareceu o carro? Aparecendo um... Parece até que é um passe de mágica. Vamos regular mais ainda. Vamos regular ele, olha, olha. Olha lá o carro ali do meu lado, olha. Está vendo? Por isso que você muda de faixa, leva uma buzinada. Ou até mesmo você talvez tenha se envolvido em um acidente. E você não sabe por que se envolveu nesse acidente. Você não sabe o que aconteceu. Você fica falando para você mesmo. Nossa, mas o carro apareceu do nada. Não é que o carro não apareceu do nada. É porque o seu retrovisor estava regulado errado. Bora, vamos continuar a aula aqui para você poder entender como você pode evitar isso. Como que a gente vai fazer para você não passar por isso mais. Está bom? Então presta muita atenção nessa aula. Isso é muito importante para você. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva agora que tem muito conteúdo aqui para ajudar você a superar todas as suas dificuldades. Então, bora para a nossa videoaula. Agora para você entender como você pode ajustar os retrovisores corretamente para você não se envolver em um acidente. Olha só, está vendo a visão que eu tenho do meu retrovisor agora? O que acontece? Eu acabei jogando o retrovisor muito para o lado de dentro. E quando você faz isso, você não tem visão do motociclista ou do carro que está bem ali. Olha onde que ele está. Ele está bem do lado do seu carro. Então qual que é o segredo? Você vai jogar o retrovisor mais para fora possível. Olha, eu estou colocando aqui com o dedo, estou empurrando ele para fora. Olha, 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 olha o que vai acontecer. Olha lá o motociclista, olha lá. Aí o motociclista aí. Está vendo agora onde que está o motociclista? Vou dar uma ré no carro aqui para você ver a diferença. Ele está bem do meu lado. Olha onde que ele estava. Olha onde que ele estava. Estava bem do meu lado e eu não estava te vendo. Ia te derrubar. Poderia derrubar você. Então vamos lá. Agora eu vou passar para o retrovisor para o lado esquerdo, para você poder ver. Repara que eu só vejo a beiradinha do meu carro. Quanto menos você ver do seu carro, melhor, mais visão no retrovisor você vai ter. Agora a gente vai ver a questão aqui do retrovisor do lado esquerdo. Está bom? Para você ter uma noção melhor de distância no trânsito, para você não se envolver no acidente. Não esquece de apertar o like nessa aula. Você está vendo a moto aí? Você está vendo alguma moto aí? Algum carro? E ele está bem aqui, olha. Percebeu que ele está do lado do carro? Então o que você vai fazer? Com o seu dedo você vai colocar o retrovisor mais para fora. Olha lá a moto lá. Olha onde que está a moto. Dá um tchau aí, Lucas. Olha onde que está a moto. Você estava do meu lado de novo e eu não estava te vendo. Então é importante você colocar o retrovisor mais para fora. O que é para você ver? A mesma coisa que você regulou aqui. Só a beiradinha da lateral do seu carro. Está bom? Pouquíssimo da lateral do seu carro. Quanto menos você vê do seu carro, melhor. Importante também, quando você está no trânsito, você sempre está olhando para um lado e para o outro e conferindo no retrovisor do meio. Lucas, fica no retrovisor do meio aqui para mim. Dá a volta e fica no retrovisor do meio. Agora aqui no retrovisor do meio, repara que esse retrovisor aqui ele é até mais escurecido. O retrovisor do meio é para você conferir. Aqui, eu estou vendo alguma moto? Não tem moto nenhuma. Aqui, eu estou vendo alguma moto? Não tem moto nenhuma. Ele está bem aqui, no meio. Olha ele aqui. Ele está bem no meio do carro. Então o retrovisor do meio aqui, para você conferir, tá? Ele serve para você conferir. Ele é cheio de ponto cego. Eu olho para a direita, olho para a esquerda e não vejo nada. Mas ele está bem aqui atrás do meu carro. Importante você sempre estar olhando o retrovisor do meio. Vai que você, ah, eu quero fazer uma frenagem de emergência. E ele está bem aqui, no meio do seu carro. Olha lá, buzinou de novo. Está bem no meio do seu carro. Então você não pode esquecer disso, tá bom? Vamos lá que eu vou dar mais dicas para ajudar vocês. Se você está com alguma dúvida, coloca no comentário. Com a sua dúvida, eu vou voltar aqui, vou fazer um novo vídeo para ajudar você. Tá bom? Importante demais também você apertar o like e se inscrever no canal. Olha só, presta muita atenção. Para você poder ajustar os retrovisores corretamente, principalmente o retrovisor aqui do lado direito, o cinto pode atrapalhar você e você não alcança. Então, sempre ajusta os retrovisores antes de começar o seu trajeto aí com o carro, tá bom? Então, com o carro parado, com o carro desligado, não vá tentar ajustar os retrovisores com o carro andando, tá bom? Esse retrovisor do meio, você vai encaixar o vidro certinho lá de trás. O retrovisor lateral aqui, o retrovisor direito aqui, sempre com o dedinho aqui, você inclina seu corpo, tá bom? Para você poder ajustar. E aqui, o retrovisor do lado do motorista é o mais fácil de todos. Faça do jeito que eu te falei, que vai ajudar você demais. Se o retrovisor for elétrico, em alguns casos, você vai ter que ligar o painel do carro para o retrovisor começar a funcionar, pois ele não funciona com o painel desligado, tá certo? Essas dicas aqui vão ajudar você a não se envolver em acidente, você ter mais noção de espaço no trânsito. Se você gostou dessa aula, aqui eu separei mais duas aulas para ajudar você a fazer uma direção. Aqui embaixo, junto com a psicóloga, nós criamos o passo a passo para ajudar você a conquistar a sua carteira. Olha só, lá você vai ter um ano de acesso, 30 dias de garantia e 40% de desconto. Espero você aqui abaixo, num passo a passo, que vai ajudar você a conquistar a sua habilitação. Te vejo lá.